Bom gente, estamos aqui no Geribá, se inscreve no canal, deixa bastante like, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa daqui é a comanda, abre aí para nós, pão de queijo, um cafezinho com leite, espumante, e aqui tem, geribá, geribá de carne de sol com queso, abre aqui para nós, hum, delícia, vou mostrar para vocês aqui, desculpa estar falando com a boca cheia, porque a gente está com muita, vou mostrar aqui para vocês, essa pamonha aqui gente, é a melhor que tem, viu, se estiver aqui no caminho de Goiânia, pode passar aqui, experimentar essa pamonha, eu sempre como a doce, tá? Vou mostrar aqui para vocês, é uma delícia, viu, suculenta, boa demais, viu, cafezinho com leite, outra espuminha, e vem no meio para a gente ver, olha aí gente, queijinho no meio, demência gente, fica com Deus, deixa bastante like aí para a gente, tchau, tchau!